Moraes bloqueia contas do PCO nas redes sociais. Eu sou Camila França, hoje é quinta-feira, 2 de junho, e este é o boletim 247. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, incluiu o PCO, o Partido da Causa Operária, no inquérito das fake news e determinou nesta quinta-feira o bloqueio das contas da legenda nas plataformas Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube e TikTok. De acordo com a decisão, deve ser preservado o histórico de conversas e também o conteúdo das contas, incluindo as postagens antigas. A legenda tem feito ataques à corte ao chamar o magistrado, ministro Alexandre de Moraes, nesta quarta-feira de skinhead de toga e o acusou de preparar um golpe nas eleições. Vamos ver o Twitter do PCO em que chama o magistrado de skinhead de toga. Eles disseram, ditadura, justiça de São Paulo manda prender dois manifestantes que fizeram ato contra Alexandre de Moraes em 2020 por perturbação. Na época, o skinhead do STF tomava mais de uma de suas ações ditatoriais intervindo no poder executivo, direito de manifestação, dissolução do STF. Esse foi o post que o PCO fez no Twitter nesta quinta-feira. E a legenda que tem feito esses ataques à corte através do ministro Alexandre de Moraes, eles consideraram a ação alvo de censura. O partido que é comandado por Rui Costa Pimenta disse que o ato foi, de fato, uma censura do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, as redes sociais do PCO, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube e TikTok permanecem bloqueadas. E lembrando que no despacho, Moraes afirmou que as postagens do PCO atingem a honrabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros, bem como do Tribunal Superior Eleitoral. Gostou desse conteúdo e quer que mais pessoas tenham acesso? Basta compartilhá-lo em suas redes sociais e em seus grupos de mensagens. Eu sou Camila França, esse foi o Boletim 247 que volta a qualquer momento com outras informações.